O mais importante é a gente entender que sempre existem oportunidades, mas o cardápio é muito vasto. E o nosso trabalho aqui consiste justamente em tentar mostrar para vocês as oportunidades que vão ficando cada vez mais evidentes aqui dentro do nosso espaço de trabalho. Mais do que isso, eu continuo bastante otimista na média, porque eu acho que os fundos imobiliários estão muito preparados para esse novo ciclo que se avizinha. E eu digo isso por quê? Quando você olha, Sung, como está o IFIX hoje, é como se nós estivéssemos retomando lá daquele ciclo de 2019. Então, realmente, a pandemia jogou tudo para baixo e a gente veio galgando espaço. Então, a gente está hoje no ponto como estava em 2019. Porém, contudo, ainda entretanto, nós temos algumas condições diferentes. Naquele momento de 2019, nós tínhamos juros muito baixos. Logo depois veio a pandemia, que é um episódio global e raro. Nós tivemos uma oscilação, uma amplitude de variação da taxa de juros exorbitante, de 2 para quase 14, 7 vezes de aumento de taxa de juros. Nós tínhamos os yields dos fundos imobiliários extremamente baixos. Nós tínhamos vários fundos negociando com muito ágil patrimonial. Agora, nós estamos no mesmo ponto de 2019, certo, Marcos? Certo. Está pertinho. 3.200, 3.300 pontos. Grandes números, não é? Do IFIX. Porém, juros caindo. Cap rates melhores. Dividend yields melhores. Fundos captando e com caixa cheio para fazer aquisições em condições melhores. Podemos ter algum problema pela frente, mas não acredito que na magnitude de uma pandemia como foi. Nós temos hoje os fundos muito mais robustos. Nós temos contratos que foram firmados em condições desfavoráveis e, consequentemente, a preços melhores. Nós temos hoje o nível informacional muito melhor. Nós temos hoje gestores que realmente conseguiram atravessar esses momentos e, hoje, têm os seus portfólios muito melhor preparados. Então, os elementos são diferentes. Então, é como se eu estivesse largando de novo lá de 2019, mas numa condição completamente diferente, não é, Tiago? Percebeu? É um conjunto de fatores que deixam o fundo imobiliário numa condição muito melhor. Porque uma coisa é lá em 2019, que você tinha fundos dando yield de 5,5%, 6%, ágil patrimonial de 20%, 30%. Hoje, nós temos deságio. Ah, e mais? Faltou o último elemento, que talvez seja o mais importante. Os laudos de avaliação dos últimos dois anos foram péssimos para os fundos imobiliários, porque a taxa de juros é muito alta. A taxa de desconto sacrifica muito o fluxo de caixa dos fundos. Então, na minha visão, uma defasagem de laudos de avaliação muito grande. A gente já viu alguns fundos trazendo reavaliações patrimoniais. A gente já começou a ver alguns outros soltando nesses últimos dias. E a leitura que eu tenho para os próximos 6, 12 meses é que a gente vai ter laudos de avaliação mais favoráveis. Mas, considerando 12, 18 meses, na minha visão, dentro de um ciclo de juros muito mais baixo, uma taxa de desconto muito mais baixa. Então, você tem laudos de avaliação... A tabela de sensibilidade, eu não vou falar números aqui, mas, na minha cabeça, são números de dois dígitos, tá? Então, assim, eu diria que, olhando 12 meses, na média, os laudos de avaliação devem entregar dois dígitos aí, tá? Não quero cravar número, não quero dizer fundo A ou B, mas, na média, isso. Então, os elementos estão muito mais favoráveis do que a gente teve lá em 2019. A ou B, mas, na média, isso.